Gente, parece que eu faço essas coisas aleatórias só pro canal, não, eu sempre fiz. A diferença é que eu não filmava, mas essa é a minha vida, por isso que o canal chama Vida de Tatar. Alô, alô, queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos a Vida de Tatar, cada dia mais mendiga, né? Perdendo a noção, olha, perdendo a noção por completo. Esse é mais um vídeo super aleatório, porque eu decidi que eu vou matizar o meu cabelo com violeta genciana, uma ideia que já tinha passado pela minha cabeça, mas que comentaram aí num vídeo anterior, que eu matizei com máscara e tudo mais, daí eu falei, preciso testar, porque, né? Aí, o que acontece? Eu procurei vários vídeos no YouTube, gente, o YouTube, assim, é um mar de vídeos, cada vídeo que eu assistia era mais louco que o outro, e aí eu vi. Misturar a violeta genciana no creme, falei, não, muito fácil, muito básico. Aí eu quero fazer o quê? Um que você tem que enfiar a cabeça na bacia. Então é isso, ó, tem a bacia de água aqui já, ó. E aí a gente vai colocar duas ou três gotas de violeta genciana, e eu vou ter que enfiar a minha cabeça aqui dentro. Não é challenge, não, eu tô seguindo tutoriais, tutoriais. Então, let's go! Assim, vale ressaltar que hoje é o dia que eu vou cantar na igreja, no culto online, ou seja, se der errado, vai dar muito errado. Não é mais ou menos errado, é muito errado. Mas, né, é o que tem pra hoje. Fé no pai, fé no pai. O pessoal só inventa, né? Olha essa raiz, gente, que misericórdia. Que misericórdia. Essa parte aqui eu já sei que não matiza, né? Esqueci isso. Aqui as minhas luvas. E a violeta que eu vou usar é essa aqui, ó. Que é tipo, sei lá, quatro reais. Eu vou colocar quatro gotas. Dois. Três. Três tá bom, né? Quatro, porque eu sou ousada. E aí vou misturar com pincel, porque eu sou chique, né? Não porque precisa. E aí eu vou ter que dar um jeito de enfiar a minha cabeça aqui. Vocês estão orando, Brasil? Vocês estão orando, tem que orar? Isso aqui vai ser a filmmaker hoje, ó. Se o vídeo ficar ruim, a culpa é dela. Vamos, Denise? Calma! Vamos! Eu tenho tempo. Juan, como é que você botou? Tô sempre pegando a hora aí. Assim? Uhum. Tá preparada? Eu que te pergunto. Será que foi dancinho? O que você acha? Eu acho que vai dar muito ruim. Aí, fia. Fia o cabelo aí. Eu falei que do outro jeito era melhor. Eu falei. Nem molhou o cabelo. Claro que molhou. Não, mas... Eu boto desse lado e depois eu boto do outro. Senhor. Vai. Quero ver virar. Deise, vem ver. Eu não tenho que fazer do outro jeito. Vai ter que ser do outro jeito, querida. Vamos. Take two. Segunda tentativa. Não, Deise, não bota a mão, não. Mais pra cá. Mais pra cá. Ajuda aí. Gente, esse não é um vídeo fácil, não, hein? Vocês podem dar like aí no vídeo da minha irmã. Que, pelo amor de Deus, tá uma confusão. Isso. Mas, eu falei que assim era mais fácil. Ih, tá caindo. Minha outra irmã aqui. Você acha que tá fazendo diferença na cor? Eu não. Eu vou ficar roxo aí no cabelo, não vai pegar. Vai mudar o pescoço. Vai ficar com o pescoço roxo. Vai, vai. Vai. Vai, vem. Peraí que tem um pouco de cabelo lá de fora, aqui, ó. Ah, até agora tem um. É um cabelo muito grande. Eu não posso ficar muito tempo. Vocês têm que ver. Quantos minutos tem que ficar? Não, tá menos amarelo. Dá pra perceber. Aqui, ó. Aqui não vier mais. Daqui em cima tá menos amarelo agora. Não dá pra ver atrás. Não, eu tenho certeza que no meião tá pegando. Seja lá como isso funciona. E aqui na frente? Então, na frente... Tem que dar uma esfregadinha. Fica esfregando aí na frente. Eu não posso ficar muito tempo. Não tá dando sexo, não. Quanto tempo você tem que ficar? Eu já era uma pessoa. Ai, caramba! Eu acho, né? Você vai ter que lejeitar a gente conversando. Porque ficou uma confusão. E aí, querida? É super natória pra você. Olha como eu sou legal. Gente, se inscrevam no canal. Vocês precisam ter irmãs, gente, pra fazer um vídeo desse. Eu também. Devido a enorme confusão e ao fracasso do nosso projeto. Agora eu vou tentar no creme. E é isso. Vida que segue, tá bom? Botar a creme aqui. Um tanto que dê pro meu cabelo. E vou colocar... Sei lá, umas... Três, quatro, cinco. E aí eu vou mexer pra ver a cor que fica. Se ficou muito roxo, eu coloco mais creme. Essa é a cor que ficou. Tá forte? Tá fraco? Não sei. É assim mesmo que eu vou passar. Qualquer coisa, eu ensino como cuidar de cabelo rosto, tá bom? Ai, ai, ai. Gente, parece que eu faço essas coisas aleatórias só pro canal. Não, eu sempre fiz. A diferença é que eu não filmava. Mas essa é a minha vida. Por isso que o canal chama a vida de tartar. Let's go! Voltei, Brasil! Pra mostrar o resultado pra vocês. Basicamente, várias partes roxas. Mas, vou confessar que eu não tô achando muito feio, não. Porque depois que eu lavar, isso aqui vai sair, né? Vai dando uma clareada e o cabelo vai ficando mais puxado para o cinza e tal. Que era o que eu queria desde o princípio, né? Na verdade, eu queria fazer um teste. Então, aí o que fosse dar, ia dar. Entendeu? A minha vida é assim. Eu acho que as pessoas não deveriam levar cabelo tão a sério. Gente, quando eu digo que cabelo não deve ser levado tão a sério. Eu entendo que cabelo não é só cabelo. Entendeu? Mas a minha relação com o meu cabelo é a seguinte. Ele é parte de mim e não eu parte dele. Entendeu? Ele, assim, tem grande parte da minha autoestima. Mas, assim... Você entendeu? Agora, se o seu cabelo tem uma influência imensa na sua autoestima. E você não consegue viver sem ele. E o fato de quebrar uma ponta te entristeça profundamente. Leve, sim, o seu cabelo a sério. Passe. Ou não. As pessoas não deveriam se levar tão a sério, né? Porque eu faço as coisas aqui no canal e tal. E eu posso ficar... Meu Deus! Tipo... Tá tudo bem, tá bom? Ó, eu já... Eu finalizei com o Curly On Cream. Que é o melhor creme do mundo, não é mesmo? Então, o cabelo tá bem definido e tal. Eu vi em alguns vídeos que dizem que a Violeta Genciana... Resseca. E eu achei que deu uma ressecada, sim. Principalmente porque na hora que eu tava... No caso, não só a Violeta. Nesse caso aqui, pera. Quando eu tava enxaguando, eu achei que essa parte ficou muito roxa. Eu olhava assim, tava muito roxa. Então, eu peguei um shampoo anti-caspa que tinha lá no banheiro. E deu uma esfregada aqui, ó. E como vocês podem ver... Ah, tá mudando, né? Mas, ó. O cabelo atrás tá bem roxão. Dá pra ver? Ah! Mas eu amei a experiência. Por quê? Porque eu gosto das experiências. Eu gosto de ter experiências. E agora eu já sei como fazer. Agora eu sei como fazer. Tá bom? Que é assim. Colocar menos. E fica assim. Fica... Fica... Fica comprovado. Que se você tem o cabelo curto pra fazer naquela bacia ali, não vai funcionar. Isso aí eu já deveria ter previsto. Na verdade, eu já previ. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pelo menos... Eu não ensinei nada, mas pelo menos vocês deram umas risadas, não é mesmo? Me segue lá no Instagram. Tá bom? Vamos ser amigos. Amigos... Meu Deus, tô demais. Um beijo. Até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Tchau!